Olá, no vídeo de hoje eu vou falar pra você que ganhou uma plantinha, uma lembrancinha de suculentas. Então você ganhou uma plantinha, você quer cultivar, mas ainda não tem nenhuma noção do que fazer. Então eu vendi agora bastante lembrancinhas, quero continuar vendendo, mas eu sei que muita gente vende, muita gente ganha e muita gente não tem muita noção ainda do que fazer. Então eu vou dar uma dica do que eu faria, do que eu fiz lá no começo e deu certo. Vou deixar uma orientação, uma sugestão de substrato na descrição do vídeo, vou falar do meu adubo, vou falar um pouco de como lidar com esse momento. Então a intenção desse vídeo é continuar vendendo, obviamente, e indicar para as pessoas que comprarem e para você também, tá bom? O que fazer com a sua plantinha quando você chega com ela em casa e quer continuar cuidando dela, tá bom? Então eu sou Zul Nascimento, meu canal é Plantas da Zulmira e muito obrigada por você ter vindo. Muito bem, então você vai receber a sua lembrancinha, geralmente ela vem com algum enfeite, alguma coisinha bonitinha aí, né? Como lembrancinha. E você chega, no caso dessa daqui, ela tá com estopa, tá vendo? É uma fibra natural, é bem ventilado. Se você quiser deixar aqui, do jeito que ela tá, ó, não tem nada impedindo a ventilação. O substrato tá novo, aqui por cima tem pedriscos, então não tem nada que impeça que ela fique aqui. Esse vasinho é assim, olha, bem furado. Daí a rega aqui tem um espaço de terra bem pequeno, tem bastante furo. Então a gente vai colocar a água aqui e a água vai vazar. Aqui no fundo não tem tecido, tá no vaso mesmo. Então, regou, a água sai, né? Vai escoar rapidamente. Então você precisa regar essa plantinha, dependendo da estação, dependendo de como tá o tempo, umas duas ou três vezes na semana pra ela não ficar desidratada, tá bom? Isso enquanto ela estiver aqui nesse vasinho. Você coloca um pouquinho de água assim no entorno, umas duas vezes na semana, pelo menos, tá? Quanto tempo a sua plantinha pode ficar aqui? Se ela estiver envolvida em plástico, em alguma coisa, você tem que tirar esse plástico que tá em volta do vaso, tá? Pra ela ventilar, pra ficar certinho aí pra ela. Você pode deixar essa planta aqui de 15 dias, 20 dias, um mês, até a planta desenvolver algum pouquinho, né? Você pode deixar ela aqui, não tem problema. Você só vai precisar tomar cuidado com relação à umidade. Tá encharcado esse substrato? Porque se você pegar a planta com substrato encharcado, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Porque não é prático pra gente molhar a planta, mandar a planta encharcada. Assim, pra gente lidar com a planta não é fácil. Então vai ser melhor mandar ela sequinha mesmo. Então é bem provável que você receba a sua sequinha. Mas dá uma olhada. Você não sabe como? Pega um palito de churrasco e espeta na terra. Vê como sai. Se sair sujo é porque ela tá encharcada. Se sair limpinho, ela tá sequinha. Tá bom? Então, feito isso, você decide o tempo que ela pode ficar aqui. E aí você vai começar a cultivar a sua plantinha. Esse tempo que ela vai ficar aqui, geralmente essas plantinhas que a gente coloca na lembrancinha são plantinhas de sol, plantinhas de muito fácil cultivo. Você tem que adaptar a sua plantinha ao sol. Começa colocando a sua plantinha uma horinha por dia de sol da manhã. E todo dia você vai estendendo esse tempo. Pra duas horas, pra três horas. Até que você possa deixar ela lá o dia todo. Essas plantas, como eu disse, as plantas de lembrancinha são plantas simples. São plantas fáceis de cuidar. E elas são bem resistentes também. Assim que você adaptou a rega, adaptou o sol, aí você já pode deixar ela. Como ela vai estar lá bonitinha, enfeitadinha, você vai querer deixar perto de uma janela, em algum lugar. Mas você não pode esquecer que a sua plantinha precisa tomar sol. Tá bom? É fundamental. Senão ela vai estiolar. Ela vai esticando, vai perdendo a forma e fica feia. Fica mais suscetível ao surgimento de pragas, como coxonilha, fungos. Tá bom? Então, a ausência de sol não é bom pra essas plantinhas. Tá certo? Precisa tomar sol, sim. Faça adaptação e deixe no sol. Depois que ela ficou um tempo lá, que agora você já arranjou um tempinho pra replantar, você já foi comprar o substrato, então aí você vai replantar, provavelmente ela já vai estar um pouquinho maior. Então, quando você vai replantar, você vai colocar ela num outro vazinho. Eu trouxe esse vazinho aqui, tá vendo? Ele é bem comum. É um vazinho de plástico, com os furos também. Mas você também pode comprar um vazinho aí, se você tá começando, comprar o seu vazinho bonitinho, né? Tem tanto vazinho lindo aí. Mas, de qualquer forma, é importante que a planta esteja num vaso furado. Tem que ter furo pra drenar a água. A água entra em cima e sai embaixo. Essas plantas precisam ter uma boa drenagem no vaso, porque senão elas apodrecem a raiz, tá bom? Dificilmente você vai matar essa planta por falta de água, mas por excesso você mata, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado com a rega. A água entra em cima e sai embaixo. Aí você vai plantar. Pra plantar, você pode comprar o substrato já pronto. Quando você vai começar, eu acredito até que isso sai mais fácil. Você vai lá num garden, compra um substrato já pronto pra plantar a sua plantinha. Aí você escolheu o vaso. Você pode colocar a pedrinha lá no fundo. Vai deixar o seu vasinho mais pesadinho, né? Porque aqui tudo é muito leve. A planta é leve, o substrato é leve. Então, colocou as pedrinhas, aí você coloca alguma outra coisa pra segurar o substrato. Eu tô usando, isso aqui é um pedacinho de sombrite. Então, qualquer tecido poroso que você tem em casa, que tenha os furinhos bem abertos, qualquer tecidinho serve. Telinha de nylon serve pra você fazer essa proteção aqui pro substrato, tá bom? Então, você fez isso aqui, a drenagem já tá preparada. O substrato não vai ficar escorrendo, você não vai ficar perdendo substrato pelos furos. E tem a pedrinha que facilita bem a água a escorrer. O substrato que você vai comprar, provavelmente já vem do jeito que a gente precisa aí pra plantar. Mas se você for preparar, eu deixo, como eu disse, deixo uma sugestão na descrição do vídeo. Mas é importante que ele seja bem assim, bem soltinho, sabe? Pra água escorar. Esse branquinho que eu tenho aqui, no meio do substrato, é isopor picadinho. Eu ralei num ralo grosso. Mas você pode comprar perlita, é um produto que já vem aí certinho. Vai ter um tamanho bem semelhante a esse aí do isopor. E você mistura com casca de arroz carbonizado, com um pouquinho de terra, carvão triturado. Nas proporções que eu deixei lá, tá numa boa quantidade, tá bom? Que eu deixo no vídeo. Na descrição. Daí, o adubo que eu uso é torta de mamona. É um adubo natural, não faz nenhum mal pra você, não vai fazer mal pra nada. Pode ficar tranquila. Dizem que ele faz mal pra animais, mas ele não tem nada que atraia animais. Eu tenho cachorro aqui, filhotinho, quando ela veio pra cá, inclusive. Tem gatos que perambulam pelo meu quintal. Nunca teve problema por causa do substrato, do adubo. Torta de mamona. Agora, a torta de mamona, de tempos em tempos, a gente vai ter que dar uma revitalizada, né? Na planta, ela cresceu, se desenvolveu, passou quatro, cinco meses. A gente tem que repor esse adubo, né? Só que a torta de mamona, você vai ter que revolver a terra. Vai ter que... É um pouco mais trabalhoso, né? Ao passo que se você comprar um adubo granulado, ele é mais tranquilo. Tem uns que são com nove meses de validade aqui, né? Ele vai liberando os nutrientes, nove meses aí de percurso. Então, pra quem trabalha, pra essa nossa vida toda é corrida, esse adubo granulado acaba sendo mais vantagem, tá bom? Eu nunca usei, mas eu acredito que seja bem mais vantajoso, porque é mais tranquilo, dá menos trabalho, tá bom? Então, eu vou replantar essa mudinha, ela já tá com as raízes todas pra fora. Ela já é bem maior, então eu vou replantar essa daqui. Ó, coloquei substrato até uma determinada altura, que eu acho que vai ficar aqui a plantinha, né? E vou tirar a pedrinha. Apertar o vasinho. Pra machucar o mínimo possível a raiz da planta. Aí a gente tira com cuidado. Pode tirar o bolo de terra, não tem nenhum problema. Tá vendo que ela tá com o cabo bem comprido? Um caule aqui. Então, eu vou retirar mais ainda um pouco o substrato, pra ela ficar na altura certa. E aí eu só vou fazer isso aqui, ó. Contornar com substrato. Pra machucar o mínimo possível a raiz. Essa planta que eu tô plantando aqui é uma fantôme. Ela é super fácil de pegar. Não precisa desse dengo todo, não. Mas eu tô mostrando assim, porque aí você... Que pode ser que não esteja muito segura, né? Você tá vendo como é que é... Um jeito bem... Simples de fazer. Tá bom? Não tem nenhuma... Essas raízes aí vão se grudar no substrato. E aí uma coisa que você pode fazer... É já tirar... Folhinha. Colocar pra brotar. Se você tiver ganhado isso aí numa festinha, num lugar onde tem outras pessoas que ganhou também, você já pede pra trocar umas folhinhas. Leva várias folhinhas pra casa. Faz um berçário. Aí você tem distração. Não precisa ficar mexendo com uma plantinha só o tempo todo, né? Já começa com várias plantinhas. Tá bom? Tá plantada. Eu vou te falar tchau, mostrando a minha epícia que abriu as flores. Olha que coisa mais lindinha. Não tá aparecendo o vermelho que ela tem. É um vermelho intenso. Bem vivo. Maravilhosa. Tô encantada com ela. Muito lindinha, né? Então, eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Continue aí se cuidando e cuidando de quem você ama, tá bom? Não deixe de acreditar. Deus cuida de todos nós. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau. 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 Tchau.